Eu vou te amar a cada batida do meu coração A cada nota dessa canção de amor que eu fiz só pra você Vou te amar a cada pôr do sol, a cada amanhecer E a cada lua cheia eu vou te oferecer Em uma noite cheia de amor, meus sonhos E é certo a cada lágrima, a cada sorriso Eu deixo exposto o quanto te preciso Eu sei que você vai estar presente em minha oração Eu peço a Deus que abençoe a nossa união Perdoe, você é o sol que aquece o meu coração Desculpa eu me entregar assim tão fácil Mas a você eu não sei resistir Desculpa se ao te abraçar eu choro Mas é a emoção de te sentir Desculpa às vezes eu ser tão sincero Te quero tanto e não sei disfarçar Desculpa o meu olhar ser tão profundo Mas no teu mundo eu quero mergulhar Eu vou te amar a cada batida Eu vou te amar a cada batida E a nota dessa canção de amor Que eu fiz só pra você Vou te amar a cada pôr do sol A cada amanhecer E a cada lua cheia eu vou te oferecer E um dia...